E aí pessoal, Ropel falando E Lopers gravando para mais uma aventura de esconde-esconde aqui no canal E hoje estamos aqui com a ilustre presença do Duduzinho Oi, sou o Duduzinho E com a digníssima presença do Vitinho E aí pessoal, eu sou o Vitinho Então, eu acho que eu não preciso muito bem explicar esconde-esconde Uma pessoa vai pegar e as outras vão se esconder E eu gosto muito de brincar de esconde-esconde Eu também gosto muito Então, eu quero ver, eu já vou começar Eu vou me esconder Sou eu, sou eu, sou eu Quem está de vermelho é o pegador Está eu contra o Vitinho, vou apertar aí Vitinho Coloca ali dentro de novo, coloca ali Nossa, e agora? Eu vou clicar na plaquinha Quem for se esconder, clica na plaquinha azul O pegador vai clicar na vermelha Pronto, já apertei Agora vou começar aqui em Start E já, já o Rafael vai ter que caçar a gente Nossa, tem um monte de baú aqui É bem difícil de pegar Lembrando-se, o Rafael, ele apenas precisa dar um ataque na gente E a gente se transforma no pegador também E eu não preciso nem ter itens? Não, é só você atacar É só atacar Ó, se vocês olharem ali o nome em cima de todo mundo Aparece, ó, o nome do Rafael fica vermelho Porque ele é o pegador Ah, é verdade E como é que eu saio daqui? Hum, da onde? Eu estava percebendo aqui Quando cai na água também a gente volta, né? Ah Você caiu na água É eu caí na água Quando cai na água fica escuro Ah, isso daqui é um barco É, lembrando, ó Vai ser duas rodadas Então você tem cinco minutos Pra tentar achar, gente Ali eu Eu não tô te vendo É que não dá pra ver os nomes Ah Acabei de encontrar um negocinho aqui Ah, eu tô vendo Não, não, não Sai daqui, sai daqui Sai daqui Lembrando que tem uns trampolins Tem umas coisas bem diferentes Quem vocês acham que vai ser o primeiro a ser derrotado pelo Rafael? Ah, eu não sei Porque esconde-esconde é muito difícil É, realmente é muito difícil, né? Muito difícil mesmo Não, Duduzinho, pegador Eu acho que Duduzinho foi tempo Eu não consigo encontrar nem um lugar pra me esconder Não deu tempo, né Duduzinho? Não deu tempo Ah, 20 segundos é pouco tempo Ah, sim Eu sei como é que é Eu sei como é que é Opa Parece que tem alguém aqui É o Vitinho? Ah, não tem não Ah, não perco vida Eu não perco vida Ah, eu acabei caído também Ninguém perde Caiu aí, Duduzinho? Caiu aí? Ah, eu caí Se vocês explorar bastante Vai ter uns trampolins Tem arco que fica no chão Tem botinha de velocidade É só explorar Ah, eu tô vendo Eu tô vendo Eu vou ficar bem escondidinho aqui Eu tô vendo tudo daqui Tudo Eu tô vendo o Vitinho Você tá vendo o Vitinho? Eu quero ver quem vai me encontrar Eu tô vendo o Vitinho Ai, não Ah, não Eu errei o parkour Quem caiu na água? Fui eu, eu errei o parkour Que fez o barulho daqui Fez o barulho daí? Aham Ah, é que eu acho pra saber Trampolim Nossa Quem que tá subindo o trampolim? É o Duduzinho? Ah, foi eu É que o Duduzinho fica Vermelho É, pra mim ele fica vermelho Ah, não, não, não Volta, Vitinho Ai, Vitinho Vou pegar Vou pegar Não, 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 não Ah, não Eu achei ser derrotado, Vitinho Ah, eu não acredito Ali não tinha saída Só tem eu, Vitinho É, por que que tá batendo a escura aqui pra mim? É porque você tá na água Foi o Loppers Não, foi o Loppers que fez alguma coisa E eu não tô vendo mais ninguém Eu não sei onde se explode aqui nesse mapa Olha, achei um arco Ah, agora falta o Loppers Ah, eu ganhei uma posição de habilidade O Vitinho foi pego Foi Nossa, achei o arco aqui Sou eu, sou eu Acredito Achei o arco aqui que ele aponta onde tem gente escondido Sério? Não acredito Ah, mas Eu tô vendo todos vocês Eu tô do lado de vocês Ó, 130 segundos Quero ver quem vai conseguir É, eu pensei que eu tô invisível Eu joguei e tava apontando pra esse lado Como que eu tô vendo o quê? Se eu tô invisível Não, eu tô vendo dois, duas pessoas aqui É um arco, agora dá pra ver onde tem alguém Alguém usou trampolim que tá voando É, foi eu Eu acho que ele tá por ali, Duluzinho Pra onde? É Ninguém vai me encontrar Ah, ninguém vai me encontrar Ah Ah, não O Loppers tá muito bem escondido Vai, por aqui É, eu também não tô vendo o Loppers Acabei de passar no barco Nossa, será que alguém me viu? Ele subiu o trampolim Ele subiu o trampolim Subiu o trampolim Subiu Cadê? Cadê? Ih Uhul Não, vai acabar o tempo Mais 90 segundos Ah, eu achei ele ali Tem que esperar Ele tá lá Ele tá fazendo parkour Ele tá fazendo parkour Mais 90 segundos Eu tenho que esperar Ai, cadê ele? Ai Ah, não deu Eu não consegui Eu errei Ah, que lugar incrível Que eu acabei de encontrar Ah, eu acho que eu sei Onde o Loppers está Ah, eu não sei Eu tô andando pra todo lado Eu não acho ele Nossa, eu tô descobrindo os segredos desse mapa Tá mesmo Legal que a gente vai ter que jogar muito aqui E até todo mundo conhecer o mapa Ah, Loppers Ah, eu acho que ele está por aí sim Eu vi Eu vi Ai, eu vi o Rafael Trinta segundos, pessoal Trinta segundos Temos que se esconder Ele... Ah Nossa Foi por muito pouco Foi por muito pouco Ele tá aqui, pessoal 20 segundos 20 segundos Eu não tô vendo ele Ah, falta só 10 segundos Olha pra trás Ah, não Ele tá ali Olha pra mim Olha Eu tô do lado do barco Eu tô atrás do desenho Ele não tá me vendo Ah, ele tá voltando ali agora Olha Fiquei invisível Não dá pra subir Não dá pra subir Ah, ele ganhou Ele ganhou Ah, ele ganhou Eu ainda tinha uma poção de invisibilidade na manga Nossa Mas agora Vamos para o segundo round E eu quero ver só o Rafael que não pode ser o pegador Então É... O Rafael dessa vez não vai Apertar Apertar Eu posso começar de novo na mesma ordem? Pode começar E... Vai Não Ah Não vale Não vale Então agora começa Vamos Para a próxima Começou Eu quero só ver se vocês vão conseguir se esconder dessa vez O que acontece se eu cair na água agora? Você fica... Ah, você vai ficar tudo escuro Mas você volta Ah, eu volto? Então tá bom Eu já posso sair? Pode Não, eu acho que eu tô preso ainda Nesse... Ah não, ainda tem 10 segundos É, 10 segundos Será que tá 5 minutos? Eu acho que tá 5 minutos ainda, né? Eu também acho que tá Caiu aí, ô Vitinho? 2, 1... Não, não, não Eu tô bem escondidinho Você tá bem escondidinho Não, eu caí na água Ih Ah, já era Eu vou perder Ah Aí, ó Não, que isso? Como que você me atacou? Eu saio voando Corre, corre, corre Espera Não, você já tá... Você já se transformou em pegador Ah não, não vale É só um tapinha que eu te dou Você já vira Não pode ser pego Ah, foi muito fácil Cair na água Hum, cadê? Eu tô sentindo que o Duduzinho e o Vitinho Vai tá difícil de encontrar, hein? Eu estou no lugar muito, muito bom Não, mas eles são espertos Ah, onde eles podem estar, Rafael? Achei o Vitinho Ah, não Olha, eu tô vendo Só falta o Duduzinho? Só falta o Duduzinho Ah, mas essa foi muito rápido Eu quero Vai ser muito difícil Nossa, mas o Vitinho Tá escondido Opa Não, o Vitinho eu já achei É o Duduzinho Ah, é o Duduzinho Aonde ele se meteu? Certeza que ele vai tá aqui Eu acho que eu vi ele se escondendo Aonde? Você não me viu Não, eu caí na água Onde é que você tá? Eu tô no lugar muito bom Esse que é o problema Porque tem cada entradinha Tem uns lugares muito secretos Que não dá pra saber Não dá pra imaginar que ele vai tá ali Não Pegou já? Aonde ele tava? Ele tava ali embaixo Ele tava atrás do banner Nossa Não é possível Ó, agora Vamos a final Que vai ser três minutos E o Duduzinho vai ser o pegador Tá bom Vai lá então Três Não, espera, espera, espera Tem aqui, ó Pronto Três minutos E agora É o Duduzinho Vai ser o pegador O que ele tem aqui, Vitinho Pronto Vamos, vamos, vamos Começou Se esconde, pessoal Se esconde Vamos esconder Ó, Rafael aqui Ó, Rafael Vai reto aí, vai reto Olha esse lugar aqui Olha esse lugar Olha, quando a gente não dá pra ver nada Vem, vem, vem A gente fica esperando Ó, tem aqui Ó Vem Não, mas você vai ver agora Ah, eu entrei ali Ali que tem água Ah, não Que isso? Eu caí na água É aqui na água Foi aqui que eu caí na água Eu vou ficar escondido Eu tô te vendo Eu vou tentar chegar aí, Rafael Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Não vou contar pra você, Duduzinho Ah, pode falar Ih, alguém pegou o Enderpil Corre, corre Eu acho que eu tô vendo o Duduzinho, hein Rafael? Oi? Onde você tá? Eu voltei naquele lugar Não voltou, não Eu tô, não Mas eu tô aqui fora Nas abóboras Que abóbora? Não, aqui, aqui Ó Olha aqui Vem aqui, vem aqui Olha esse lugar Cuidado Pode vir, pode vir Ele não vai encontrar a gente aqui, não Aqui Ah, eu tinha visto aqui Tem aqui O que você quer dizer com isso? Não, mas aqui é onde ele tava Agora tem aqui embaixo Esse aqui, ó Cadê você? O Duduzinho, ele tá lá no fundo do barco Lá na parte de trás, olha Olha só Vem aqui, vem aqui, vem aqui Onde você tá? E aí, vocês três esconderam tudo junto Não Ah, agora O Duduzinho Nossa, aqui atrás de você eu tô Ó, olha esse lugar Não É E dá pra fugir por aqui É muito secreto Ó, tem aqui do lado Que foge por aqui também, ó Atrás de você eu tava Nossa, dá Ah, aqui é um bom lugar É E aqui, ó Ei, tô vendo alguém E aqui tem um meio Que dá pra fugir também É sério Tem muito lugar secreto Duduzinho Um minuto E pouquinho Não vai dar Não vai dar Eu vou atrapalhar ele Eu vou atrapalhar ele Cadê ele? Não pegou ninguém ainda Eu tô vendo alguém Eu tô vendo alguém lá embaixo Ele tá na vela Lá em cima Vem, vem Ah, eu caí na água Ele caiu na água Não, ele tá ali Olha o Duduzinho ali Ah, eu caí na água Um minuto Um minutinho Ai, eu tava com a visão escura Ele não me viu Ih Duduzinho não vai pegar ninguém Ai, corre que ele tá atrás de mim Eu tô atrás dele Corre Corre Ih Peguei Peguei Não, não Não Corre, corre Corre, corre Corre Olha o foguete Não Cai, cai, cai Eu caí, eu me salvei Eu me salvei Ai, corre Não, não, não Duduzinho, não, não Não chega Você tem que rodear Ah, eu não vou dar uma Esse pulo não chega 20 segundos 20 Ah, eu vou na volta 19 18 17 Ah, não Ih Caiu na água Não, mas cadê Ele não vai me achar Eu tô no barco 10 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 1 Ele errou Acabou Acabou Nossa Mas é sério Esse mapa aqui é o melhor de todos É o melhor de todos Ah, por um centímetro eu não peguei o Rafael Eu nem tinha me escondido, hein Nossa Mas pessoal, essa foi a nossa aventura de hoje Se inscreva no canal pra não perder nenhuma aventura que está saindo diariamente Também passe no canal do Duduzinho e no Dubitinho Então é isso Até o próximo vídeo E... Tchau 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 Tchau, tchau.